Aquele moleque ali, ó, ele tá metendo louco, tá querendo bater em todo mundo e falou que vai trazer a gangue dele e vai matar todo mundo que tiver trabalho no lixo. Aquele cara ali, ó. Esse aí, ó. Eu não vou botar. Ele mesmo, é ele mesmo, é ele mesmo. Dá o papo, tiozão. Qual que é que tu, tu é taxista? Tu quer pegar pro meu lado por que, paizão? Tu quer querer me encarar por que, tiozão? Você tá metendo louco, caralho? Por que que tu tá me olhando? Por que tu tá me olhando? Eu tô olhando porque eu tenho um olho, caralho. Ô, calma, calma. Só tem um olho pra poder olhar, calma. É brincadeira. A gente tá brincando, brincando. Brincando, brinca aí, brinca aí, brinca aí, brinca aí, brinca aí, brinca aí. Bate aí, brinca aí, brinca aí, brinca aí. Bate aí, brinca aí, brinca aí. Caralho. E esse aí, arrumou essa aí aonde, tiozão? Rapaz, na sala de aqui mesmo. Tá tendo a promoção, viu? Tá promoção aqui, vendendo isso aí? Promoção, backlight. Eita, caralho. Não, mas eu tô chegando, tô falando, aproveita. Ah, vou aproveitar isso aí, mano. Pode ficar de boa. Seu trouxa do caralho. Vou te dar uma bala pra luca aí, você vai ver, irmão. Tranquilo, muito obrigado. Vou te obrigado, senhora. Porra, tiazinha, tá precisando de alguma coisa aí, não, tiazinha? Cara de trouxa do caralho. Fala aí, mano. Começando agora. Tamo por aí, tamo por aí, mano. Tá ligado? Os mamilos tão duros aqui, ó. Os mamilos. Mas eu vou trocar de roupa ali agora. Eu tenho que pegar uma grana ali que... Quando eu pegar uma roupa, eu tenho que ter a grana na mão. Eu esqueci, mano. Calma aí. Ué, que trouxa do caralho. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Estamos começando com a programação especial das duas próximas semanas, tá ligado? Que é de Natal e Ano Novo. Então vai ter vídeo sim e não de GTA RP durante a semana, tá ligado? Já sim e não, você já sabe, apareceu ali na tela. Então hoje a gente vai ter MTA, mano. O trouxão tá ali dentro. Eu tenho que pegar uma... Ué, pegaram minha bike, véi. Ih, caralho. Aquele velho desgramado pegou minha bike. Deixa eu ver com aquele cara lá dentro. Calma aí. Porra, o cara sumiu também. Vai pra casa do caramba, véi. Roubaram minha bike, mano. Meu Deus. Deixa eu ver se aquele cara ali viu, aquele idiota ali, ó. Porra, Goku agora, né? Esse carro aqui não tá funcionando, não? Só quebrou assim, não? Será que não dá pra entrar? Dá, não. Que isso, cara? Olha a porradeira ali na frente. Opa, doutor. Ô, doutor. Mano, você não ouviu não alguém pegando meu carro lá, minha bicicleta lá, não? Que menino? Então, a bicicleta, se você alugar ela, ela some cada uma. Ih, passa o cara e recorte. Caralho, véi. Essa arma é sinistra. Aqui, vai no negócio verde ali, ó. De boa. Tá vendo o negócio verde ali, ó? Vou lá, vou lá, vou lá. Tá vendo aquele negócio verde? Vou lá, vou lá. Vou lá, vou lá. Vou lá, vou lá. Vou ter que ir, né? Você tá me impondo responsabilidades, né, mano? O cara tá com a arma na mão. Tá, pô, os cara aqui é sinistra, hein, mano. Que isso, véi. Vamos pegar aqui uma bikezinha. Olha, o que esse arrombado tá batendo nos outros aí, caralho? Tá metendo o louco, tiozão? Pega ele, bora, bora. Ô, 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 ô. Cara doido, mano. Pega ele. Pega essa arrombada, pega essa arrombada. Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele. Vou ser igual a ele, caralho. Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele. Pega ele, pega ele. Ele aqui, ó. Ele aqui, ó. Não vai ficar roubando os outros dando porralho, isso é doido, caralho. Pega ele. Não desiste dele não, olha. Tá correndo por quê, tio? Para pra conversar, vamos conversar aqui Chega aí, agora ele tá batendo Para pra conversar, chega aí Chega aí, chega aí, pastor Vem, pastor O cara quer parar não, tio Tá dançando valsa, caralho, para aí Ele não para, tio Tá com medo O cara deu um olé em vocês, hein, mano Olha ele aí, olha ele aí Que isso, mano O cara não para, velho Pega ele E olha lá, o cara tomou ban, mano Poxa, que isso O cara tomou ban Do nada, do nada O RP tá fluindo aqui O RP tá fluindo, ele tomou ban o cara ali, velho Não sei quem, mas tomou ban Deixa ele ver, deixa ele ver Tom, toma Tom, toma Joguei longe, deixa eu ver se tem como trocar de roupa Desses trouxas do caralho aqui, mano Pô, esse moleque vai mexer o saco, velho Ó, a praça de Natal Caralho Pô, vai falar que esse gráfico aqui não tá melhor do que o GTA V, mano Deixa nos comentários, mano Olha isso aqui, mano Olha a definição rádio infinito disso aqui, cara Olha essa árvore de Natal Parece árvore de Natal Olha essas bolas Pô, que bola perfeita, mano Olha isso aqui, cara Deixa nos comentários aí, mano Olha só isso, mano Não parece uma nova geração de gráficos isso aqui? Olha isso, cara É simplesmente outro nível de gráfico, velho A perfeição disso aqui Aqui é um palanque pra poder comemorar o Natal, tá ligado? De ano novo Tá bonito E aqueles presentes ali? Não tem nenhum presente pra mim, velho Papai Noel do caralho, tá ligado? Presentão ali em cima Mano, eu quero achar um local pra me poder... Eita, porra O cara passou direto aqui Eu quero... Tem umas comunidade aqui A gente vai visitar, tá ligado? Mas antes eu quero mudar o cabelo, a roupa e os caralho, mano Deixa eu ver aqui, tá ligado? É o quê? Ah, nada Eu não achei que era o carinho que eu tava conversando antes Foi eu mesmo? Não é não Eu acho que é Até parece A gente chegou até... O garoto tinha a maior voz... A gente chegou até a conclusão Que você tinha que me pagar 4 milhões Não, não Com certeza não é você Que o garoto que eu tava conversando Tinha voz de criança Você tem voz de bangu Toma vergonha na sua cara Voz de quê? Tá tomando essa cara porca, seu trouxa do caralho Tá me metendo no louco E ele foi e voltou pra me pegar Lá, lá, lá Já me meti o pé Não tem como trocar de roupa, velho Na moral, velho Pô, queria passar um calote no cara ali Você tem voz de bangu Não tem de fazer nada Que o cara falou, velho Porra, voz de bangu Faca do caralho, mano Calma aí, caralho Vamos ver onde que tem as comunidade aqui doida, mano Eu queria entrar lá, tá ligado? Que eu conheceu o território dos procedimentos aqui Essa cidade aqui eu nunca joguei não, mano Então eu não sei como é que procede, tá ligado? Pô, queria mudar meu cabelo Fazer umas paradinhas diferentes Mas não dá não aqui também Não sei o que que é não, tio Tranquilo, irmão? Oi, oi Oi, irmão, se eu te perguntar Sabe onde que fica uma comunidade mais próxima aqui, velho? Então, também não sei não Eu sou nova aqui também Pode crer, pode crer, irmão Vocês não sabem não, né? Não é o nome de vocês aí não, né, mano? Comunidade, favela, irmão Onde que tá os caras? Onde que ficam os caras aí, mano? Ah, tá, mano Na concessionária Na concessionária tem uma favela lá, mano? Vem cá que eu vou te levar Vou te levar, peraí Demorou, demorou O cara vai me levar, o cara vai me levar, hein? Aí é gente boa, hein, mano? Caralho, esse cara aqui é sinistro, velho Aí, vai lá Vai, seu trouxa Ué, é aí dentro? Entendi, não? O cara entrou dentro do lixeiro de novo, porra Ó, ó Cara, olha esse 3D, 4D, mano Que tá esse jogo, velho Tá muito bonito, velho Caralho, dude Eu acho que é melhor do que o do GTA V Como é na favela aqui, mano Vamos ver, vamos ver Oh, meu Deus do céu, mano Meu, caralho O cara caiu ali, velho F bicicleta, F carro Ih, caralho, e caralho Ih, caralho Mano, o cara tá aí se metendo bala lá, velho Ih, matou o cara Puta que pariu Pega bicicleta, pega bicicleta Meu Deus, o cara tava em cima do carrinho pet Tio, que porra é essa? Aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá Porra Porra Tá aqui, ó Ih, tá, mas se eu não tá recomendado ir lá em cima conversar lá, ou não? Aí eu não sei, mano Eu nunca fui Caralho, vai dar merda isso aqui Não vai dar não, irmão Nós aqui, velho É por aí É por aqui mesmo? Eu vou lá, tio Vamos lá, vamos lá Vamos lá, qualquer coisa A gente é Pirata O cara concordou, tá ligado? Nesse pirata Ah, é como a favelinha aqui É, é Tá parecendo um condomínio de luxo isso aqui, não é mais? Eita porra Você vai indo pra lá É pra lá, né? Pode crer, irmão Eu vou lá pra cima então Valeu pela ajuda, hein? É, nós Sou trouxa Deixou sozinho aqui pra cima, velho Vamos ver os detalhes aqui da favelinha Aí, a favelinha aí Sinistrinha, mano Ia ter até vendinho Vim com o carro ali parado, tá? Se ele na volta Ele estiver ali ainda Eu vou pegar ele Eu vou descer com ele, velho Ai, sinistra a favelinha aqui, tio Vamos subir, vamos subir Ó, esse carro aqui vai ser meu Ih, mano Olha os caras ali Ih, cara Os caras estão invadindo aqui, mano Né, não, né? Deixa eu pegar a info aqui com os caras aqui, ó Mano, eu vou morrer, certeza, velho Que que eu tô fazendo isso, cara? Mano, os caras parece que estão invadindo aqui a favela, velho Ó, mirando, mirando Puta que pariu Tá tendo tiro ali em cima, mano Meu Deus, velho Só pra ajudar os caras dessa favela aqui Eu vou pegar o carro dele Vou pegar o carro dele e meter o pé, tio Eu não sou burro, tá ligado? Eu vou deixar essa bike aqui pra eles Poder voltar E eu pego aquele carro ali, mano Eu não sou burro Ah, ele trancou Vilha da mãe, velho Ele trancou, velho Pô, a bala tá comendo lá pra cima, mano Que merda Essa favela aqui tá sendo invadida Eu tô aqui metendo louco, velho Vamos lá, ó Entrando nesse servidor aqui Que que eu tenho que fazer, mano? Eu tenho que começar a trampar, tá ligado? Trampar aqui, ó Eu tenho que fazer um trampo aqui Vamos ver que trampo que tem aqui pra começar, velho Porque o normal é sempre eles fazerem a mesma coisa, velho Agência de emprego, aperta X Tem desempregado, faz nada Reciclagem e... Ih, caralho Tá metendo no louco isso aqui, hein, mano Como é que ganha dinheiro com isso aqui, cara? Pô, tá melhor do que talvez reciclagem, né, tio? Como é que ganha dinheiro com isso, hein? Isso aqui chamou atenção, hein, velho Vou confirmar Eu sou um prostituto Ah, entendi Tá criando programa aí, não, irmão? Hum? De televisão Televisão Programa, tio, ó Acabei de pegar o trampo ali agora, irmão Trampo ali agora, irmão Vai colocar televisão lá no ar de lavão, mano Vou te botar a televisão na tua casa Entendo, louco, velho Olha isso, velho Tranquilinho, tranquilinho Ó, é pra lá que eu tenho que ir, mano Tá... Pô, não vou reclamar não O cara tá armado, velho Ó, de boa aqui Não tem polícia nesse lugar, não, cara? Ué, irmão O que é isso? Ai, ai, ai Sou roubado Meu Deus, cara Olha isso, mano Pô, os caras jogam em cima mesmo, né, velho Acho que isso aqui não tá sendo RP, né? Tá sendo mais um... Uma desgrama Isso sim, velho O que que eu vou ter que fazer, irmão? O que que é isso aqui, ó? Tá marcado aqui, pá É aqui, ó Tá marcado aqui Ué, aí O que que é isso aqui, irmão? O que que é isso aqui? Mano, isso aqui vai dar merda Qualquer coisa vai ter um corte aí, hein? Deixa eu ver Ah, é bem simples Siga os passos abaixo e aprenda a cor aqui Vai até um jogador e digite Ih, carai Não, não Vou trabalhar com isso aqui, não Isso aqui não dá certo, não Isso aqui não dá certo, não Valeu, irmão Valeu pela dica aí, mas Eu vou voltar Eu não vou trabalhar com isso aqui, não, mano Vai, vai firme aí, tá ligado? Achei que era dançar Alguma coisa Mas aqui já tá a mais aí, tá ligado? Vamos voltar lá Pegar outro trampo Que... Que dá mais certo, irmão Fala, irmão O trabalho tá pesado O que que é? Seu babaca Ué, ué, ué Tá me xingando por quê, moleque? Babaca Ai, ai, ai Cê é doido, carai Cê é doido, irmãozão Cê é doido, carai Não, vai tomar retão no olho, hein, tiozão Cala a boca Se não te dá um chute Cê vai dar um chute o quê, irmão? Dá um chute aí, carai Vai, vai Deixa eu pegar meu lixo aqui, seu trouxa do carai Vou botar ali Moleque idiota, mano Metendo louco aqui Só quero trabalhar, tiozão Sai daqui, irmão Mano, eu vou machucar esse moleque no soco, velho Deixa ele vir pro meu lado Tá brincando com o vento aí, trouxão? Vai dando um soco no vento aí Vai dando um soco no vento aí, irmão Vem aqui, seu trouxa Vem aqui, seu trouxa Vem cá, tiozão Vem cá, tiozão Pega, pega Cê não é fortão Cê não é fortão Vai, tio Pega aí, tiozão Ah, deixa eu pegar Vou comer seu moleque Oxi Olha esse moleque, velho Cala a boca aí, moleque Vai pegar lixo logo, seu trouxa Ele tá doido Ele tá doido Ele vai me dar um soco lá Oh, mano É o quê, tio? Eu não vou comer mais uma mulher Vem aqui Eu quero paz Cê quer paz Vem aqui Vem aqui E se tu me der um soco? Oh, tá vendo esse lixo? Então eu vou te dar um soco Calma Fala, fala Desculpa Mas você vai morrer hoje Coitado Você vai matar? Você vai matar? Pô, que moleque Que trouxa, mano Você vai tomar, moleque Eu vou te deitar no soco, hein Seu trouxa Fica pianinho Fica pianinho Fica pianinho Fica pianinho Fica quietinho Fica quietinho Fica quietinho Fica quietinho Mano, esse moleque tá muito puto com ele Eu vou fumar Irmão, fica na tua Você quer que eu traga 30 cara pra quebrar teu rosto aqui, irmão? Você quer, tio Bora uma luta Bora uma luta o quê, irmão? Bota uma luta Você não aguenta não, cara Você não aguenta não, porra Cala a boca Aê, carai Dá um retom nesse olho seu, velho Eu tenho que fazer isso aqui, cara Tem que trabalhar com lixo quando você entra pra primeira vez aqui, velho Irmão, você tá brincando aí sozinho, cara Você tem que acertar assim, ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó Então toma Então toma Só na nuca Vai pro hospital Vai pro hospital Se você tá machucado Já Não me machuquei, fião galinho Cala a boca Vai trabalhar Aê, irmão Irmão de terno Irmão de terno Calma aí Alíiu, peraí Aquele moleque ali, ó Ele tá metendo louco tá querendo bater em todo mundo e falou que vai trazer a gangue dele e vai matar todo mundo que tiver trabalho no lixo. Aquele cara ali ó. Esse aí ó. Ele mesmo, é ele mesmo. Ah, caralho. Poderia ficar aqui o tempo todos fazendo isso, mas vocês vão ficar enjoados disso aí, né? Ele tá gravando pro stories, olha lá. O moleque passa e dá uma porrada na cara dele. Eu tô ao vivo no seu Instagram? Eu tô filmando. Você tá filmando? Você tem? Qual que é o teu canal? É José BR. Jogar IBR? Que isso? É agressão, grava. José BR. Quem te bateu? Quem te bateu? Só tem nós três aqui, porra. Olha ele aí ó. Você tomou, sabe o que? Você tomou cerveja. Oh, caralho. Oh, calma aí, porra. Oh, mano. Precisa aquela animação, sabe o galo. Que? Sabe o galo pra me cuidar no chão, porra. Deixa eu ver. Aí. Que isso? Agressão, velho. Ele é ladrão, ele é ladrão, tá? Ô, irmão, ele é ladrão. Cuidado, hein? Ele é ladrão, irmão. Eu tava querendo pegar ele na porrada aí, que esse bicho tá roubando e batendo nos outros atores aí, ó. Ele tá batendo nos outros atores esse bicho aí, mano. É, ele mesmo, é isso aí, ó. Ele tá batendo nos outros atores esse cara aí. É amigo, é amigo. Mas é amigo. Ah, amigo? Você ficou batendo nos outros atores aí, atropelando, tá metendo o louco. É isso aí, bate nele, bate nele. Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer, mano. Foi mal vocês ficarem uns seis minutos aqui, vendo, indo e voltando. E agora eu vou voltar em outra coisa, já volto, mano. Cara, eu peguei um outro trabalho lá, cortador de grama. Isso vai dar merda, não vai? Porque tá mandando entrar por aqui, cara. Meu amigo, vai dar merda demais isso aqui, velho. Vou morrer daqui a pouco. Como é que eu vou lá pro outro lado, cara? Ó, a bala parou aqui, a bala parou aqui, irmão. A bala parou por aqui. Acho que dá pra gente chegar lá no local, hein? Ó, é só eu descer aqui, essa ruazinha aqui, ó. Safe, safe, hein? Aê, cara, agora sim. Cortador de grama. Mano, cadê a grama pra me cortar, tio? Onde que tá a grama? Ô, irmão. Ô, irmão. Ô. Hã? Dá pra ensinar um mapa, parceiro. Ué, mas aqui só tem concreto, cara. Não, quase não tenho. Caralho, demorou. Vou cortar um concreto ali, irmão. É nóis. Só vai ficar indo de ladinho, tô de ladinho. Vai cortar um concreto aqui, tá ligado, velho? Porra, ganho dinheiro do cara, tio. 700 conto, irmão. Vou cortar concreto, irmão. Dá dinheiro, dá dinheiro. Vambora, hein? Nossa senhora, 700 conto pra ganhar. Cortar um concreto, fi. Ué, agora já quebrou. Agora vou cortar uma rocha aqui. Nossa, safe do safe, irmão. Que trabalho difícil esse aqui, hein? Que trabalhinho, fi. Não precisava nem de passar por dentro da favela dos caras, né? Era pra dar outra volta, mas tá safe. Opa! Nossa, alguém jogou um carro lá embaixo, aí, velho. Tá, porra, setinha. Tá apontando setinha. Acho que tem um trouxa lá, ó. Ó, ó. O carro tá dançando ainda. Trabalha, trabalha. O patrão tá chegando aí. Trabalha, trabalha. Vambora, vambora. Que que é, irmão? Apaiassada já nessa porra aí, louco. Apaiassada do que, caralho? Apaiassada, hein? Apaiassada, hein? Apaiassada do que, irmão? Pô, presta atenção toda hora ficar batendo nessa porra aí, doidão. Cala tua boca, Romba. Trabalha do teu jeito, cala do meu, rapá. Mete o louco, não, seu trouxa do caralho. Pô, passei, não. Seu trouxa. Trouxa. Demorou então, cadê, cadê? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê, caralho? Seu abatedor. Bate aí. Bate aí, caralho. Bate aí, caralho. Você deu fortão? Bate aí, caralho. Bate aí. Vai, caralho. Vai, vai, seu trouxão. Bate aí, seu otário. Você parece comigo, então você também é um frangão. E aí? Como é que fica? Você parece um frangão também. E aí, seu trouxão? E aí, trouxão? Vai fazer o quê? Você vai fazer o quê, caralho? Vai fazer o quê? Eu tô aqui do teu lado. Você é homem? Vai lá, caralho. Bate aí, porra. Bate aí, caralho. Você não é o fortão? Você não é o fortão, seu otário? Você não é o fortão, seu otário? Você não é o fortão, otário? Vem, vem. Frangão, frangão. Você parece comigo, frangão. Frangão. E aí, frangão? E aí, frangão? E aí, frangão? Tá querendo abrir o meu carrinho por quê, frangão? Hein, frangão? O cara, o cara meteu no meu carrinho. O que é isso? O que é isso, irmão? Ué, 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 ué. O cara tá dando um tiro, mano. Ah, não. Tá dando um tiro. Ah, não. Ah, não. Tem que meter o pé agora. Agora já era, tio. O cara tá com a arma lá, tio. Eu não sabia que ele tava armado, não, velho. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, tio. Cadê? Vem na mão. Vai vir no tirinho, vai vir no tirinho. Vem na mão, tio. Vem na mão. Aí, 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 aí. Tá querendo armar um tiro. Aí, 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 ó. E é cego ainda. E é cego. E é cego ainda. Olha lá, olha lá. Cegão do caralho. Cego pra caralho, velho. Corre, corre, corre. Vai dar ruim, vai dar ruim, velho. Puta que pariu. Vai dar ruim demais. O cara cego, o cara cego. Ah, já fiquei numa posição que ele não tem mira. Não tem mira, não tem mira. Vou ficar reto com ele parar. Eu pego e dou um zigue-zague. Ele não consegue acertar a tira. Mano, o bicho ficou doido, velho. Porque ele passava do nada. Eu ia dar uma ralada sem querer, tá ligado? Não é pra querer, não. Olha aí, ó. Eita, eita. O cara vai vir atrás em mim até a casa. Aí, aí. Nossa, calma, 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 calma. Calma, calma que ele tá acertando agora. Agora ele tá acertando, agora ele tá acertando. Aí eu viro aqui e já era, ó. Aqui já era, já era, já era, já era. O que ele não pega mais, não, tio? O que ele não pega mais, não? O que ele não pega mais, não? Meu amigo do céu, velho. Meu Deus. Vai arrumar treta com quem você não sabe o que tá acontecendo, tio. Olha o que que dá, ó. Nossa, velho. Eu já consegui correr dele. É ele lá no fundo? Não é possível que ele lá no fundo. É ele, é ele. Tá, porra. Tanto de cara ali, velho. Em cima daquele carro, irmão. Eles vão assaltar? Melhor, melhor pra não morrer, né? Eita, porra. Que isso, mano? Eita, carai. Meu Deus do céu, que bagunça é essa aí? Pô, essa cidade aqui tá no nível, irmão. Isso aqui é bom pra gravar, hein? Rapaz. Os caras ali é sinistro, hein? A casona nem cai, né? Tem um bom equilíbrio. Mano, o cara tá me levando pro hospital, velho. Olha a minha vida, velho. Eu tenho que ir lá no hospital, tô muito ruim, velho. Muito... Olha isso. O cara tá achando que saiu uma estrada, ficar passando por cima, mano. Tá louco? Entendi, foi nada que esse idiota tá falando, mano. Olha, dá carona aí. Olha, doutor. Mano. Não, não, não. Dá carona ali. Dá carona nesse trouxa aí, não. É igual a dar tiro nos outros, esse trouxa aí, ó. Foi ele que deu o tiro, mano. Foi ele que deu o tiro, velho. Ele tava aqui, velho. Eu acho que foi ele, velho. Fala, senhora. Você tem doutor aí, não? Como é que eu vou sair atendido aqui? Onde que é? Aqui? Putz, quase que eu morri. Cara, aí foi pra um tri, velho. O cara não tem doutor aqui, não, velho. Ih, o cara não quer descer do carro dele, não. Olha, 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 olha. Eita porra, que isso? Oxi. Matou o cara. Meu Deus, que que é isso, velho. Não tenta. Isso aí, polícia. Meu Deus, velho. Não tenta descansar. Ih, o cara roubando o carro ali, polícia. O carro roubando o carro ali, polícia. Oxi. Polícia, cara. Onde você tá vendo polícia aqui? Mas o cara tá de polícia aqui, caralho. Você não é polícia não, senhor? Não. Ei, dá carona até o CV lá. Carona. Caralho. Caralho. O potencial seria sinistro, hein, tiozão. Ih, eu gravei o vídeo todo sem ativar os mods, mano. Meu Deus, o que tem de mods, velho. Nossa, velho, era pro jogo tá mais bonito. Só ativar todos, velho, agora. Vamos ver. Ativei todos os mods agora. Nossa, deu. Tá uma travada aqui, velho. Fica ligue. Nossa, mano. E eu aqui, metendo no louco, velho. Nossa. Todos os carros diferentes, achando. Nossa, agora... Pô, agora é outro jogo. Olha o carro que eu vim, mano Olha como é que tava a roupa do cara, tio E eu entrei no carro atindo que o cara era de boa Ah, se você quiser mais vídeo nesse servidor aqui, mano Deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho Eu vou pro hospital ali porque o cara meteu uma bala Mano, não tem como pegar arma desse cara aqui não, tio Não dá não, não dá não, velho Se não pegar uma parada dele, tá ligado, tio O cara tocou uma casona ali Já era, o cara só me deu outra carona e caiu, mano Então valeu, falou, até o próximo vídeo Agora eu vou no hospital aqui porque a parada ficou doida pra mim, mano E fui, mano de trouxa